Corações apaixonados Olha a melhor roupa, o melhor perfume Já é 23 horas, não posso atrasar Se ela me ligou, é quem sentiu saudade Tudo que vai e volta aí, ela voltou Se ela me ligou, é quem sentiu saudade Tudo que vai e volta aí, ela voltou Ela bebe, liga, ela bebe, liga Volta, fim de rapariga Ela bebe, liga, ela bebe, liga Volta, fim de rapariga Ela bebe, liga, ela bebe, liga Volta, fim de rapariga Ela bebe, liga, ela bebe, liga Volta, fim de rapariga Toda vez que ela começa a beber Ela começa com isso Para com isso, para com isso Toda vez que ela me liga Eu vou logo correndo pra te encontrar Escolha a melhor roupa, o melhor perfume Já é 23 horas, não posso atrasar Toda vez que ela me liga Eu vou logo correndo pra te encontrar Escolha a melhor roupa, o melhor perfume Já é 23 horas, não posso atrasar Se ela me ligou É quem sentiu saudade Tudo que vai e volta E ela voltou Se ela me ligou É quem sentiu saudade Tudo que vai e volta E ela voltou Ela bebe, liga, ela bebe, liga Volta, fim de rapariga Ela bebe, liga, ela bebe, liga Volta, fim de rapariga Ela bebe, liga, ela bebe, liga Volta, fim de rapariga Ela bebe, liga, ela bebe, liga Volta, fim de rapariga Essa hora de lua Essa é pra tocar em todo o Brasil Ela bebe, liga, ela bebe, liga Volta, fim de rapariga Ela bebe, liga, ela bebe, liga Volta, filho de rapariga Ela bebe, liga, ela bebe, liga Volta, filho de rapariga Ela bebe, liga, ela bebe, liga Volta, filho de rapariga Senta, musicão Os corações apaixonados Vai ser mais um do Sorazão É o boiadeiro, é o boiadeiro Já tô estranhado, vou chutar com a vogada Chapéu na cabeça e cordão de ouro Volta de bicupim no camisa xadrez É o boiadeiro chegando na balada Na quatro por quatro, paredão ligado E as boiadeiras dando rebolada Pedi um drink na barraca do lado Vou oferecer pra essa danada Ele é da cor do seu batom Quer provar? Então toma Chupa, quer de uva Chupa, 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 quer de uva Chupa, 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 quer de uva Chupa, 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 quer de uva Dando rebolada e tomando peperuva Chupa, 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 quer de uva Chupa, 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 quer de uva Chupa, 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 quer de uva Dando rebolada e tomando caipiruva Tira o pé Salve a dança Pega a dança Já tô fralhado, hoje tem cavalgada Chapéu na cabeça e cordão de ouro Botar de bico fino, camisa xadrez É o banhadeiro chegando na balada Na quatro por quatro, paredão ligado E as banhadeiras dando rebolada Pedi um drink na barraca do lado Vou oferecer pra essa danada Quem é da cor do teu batom Quer provar? Então toma Chupa, quer de uva Chupa, 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 quer de uva Chupa, 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 quer de uva Chupa, 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 quer de uva Dando rebolada e tomando caipiruva Chupa, 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 quer de uva Chupa, 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 quer de uva Chupa, 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 quer de uva Dando rebolada e tomando caipiruva Forte abraça, as comitivas e tudo na vida A galera do chapéu Tocou boiadeiro aí Meu Deus, é trata a coisa Pra dançar piseiro, tequiteiro, pelejeiro, safoneiro, safoneiro, balejeiro, safoneiro, balejeiro, balejeiro, safoneiro, balejeiro, 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 balejeiro. Chupa, 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 balejeiro, 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 balejeiro Forte abraça, minha galera do chapéu Pra dançar piseiro, tequiteiro, pelejeiro, safoneiro, balejeiro, 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 b Vamos amanhecer o dia, segunda-feira trabalhar ninguém vai não Eu não vou não, não aguento não Segunda-feira trabalhar ninguém vai não, não aguento não Tá de ressaca, tô nada, ainda tô e bebo mesmo Tá de ressaca, tô nada, ainda tô e bebo mesmo Forte abraço a minha galera boa de Minas Gerais Soror do, pra dançar, pra curtir Tira o pé, tira o pé Você é boiadeiro, soror O que está no Brasil Meu Deus, é tanta coisa Bora turma, o boiadeiro chegou Eu não quero que me entenda errado Mal te conheço e já tô apaixonado Se não quer nada posso ser só teu amigo Vem tomar uma comigo pra tentar te convencer No fim da noite a gente vai dançar colado No escurinho do meu quarto você não vai me esquecer Oh lá na roça comigo Eu quero você Oh lá na roça comigo Roçando o bebê Toma coração, vá por vá por você Vai ficar chonado, é boiadeiro vai fazer Toma coração, vá por vá por você Vai ficar chonado, o boiadeiro vai fazer Eu não quero que me entenda errado Mal te conheço e já tô apaixonado Se não quer nada posso ser só teu amigo Vem tomar uma comigo pra tentar te convencer No fim da noite a gente vai dançar colado No escurinho do meu quarto você não vai me esquecer Oh lá na roça comigo Eu quero você Oh lá na roça comigo Roçando o bebê Toma coração, vá por vá por você Vai ficar chonado, o boiadeiro vai fazer Toma coração, vá por vá por você Vai ficar chonado, o boiadeiro vai fazer Ei, desculpa em ignorância no meu tom de voz Salve o beadeiro Ei, desculpa em ignorância no meu tom de voz Desse jeito do mato trago lá de nós Não é minha intenção assustar você É, essa tua beleza me tirou do chão Deixa eu te conquistar, mudar tua opinião Taranto em pouco tempo você vai saber É que vaqueiro também ama Leva café na cama Vaqueiro manda flores Também vê filme de amores Vaqueiro também ama Leva café na cama Vaqueiro manda flores Também vê filme de amores Deixa eu te amar, bebê, dorme comigo Vem, desculpa em ignorância no meu tom de voz Esse jeito do mato trago lá de nós Não é minha intenção assustar você É, essa tua beleza me tirou do chão Deixa eu te conquistar, mudar tua opinião Taranto em pouco tempo você vai saber É que vaqueiro também ama Leva café na cama Vaqueiro manda flores Também vê filme de amores Vaqueiro também ama Leva café na cama Vaqueiro manda flores Também vê filme de amores Deixa eu te amar, bebê, dorme comigo Eu vou sair me divertir Vem cá meu paredão, bota pra derreter Se tu quiser saber aonde eu tô Olhando meus stories, você vai ver Como é que eu posso ser sincero pra falar de amor? Se no meu pensamento você não está Como é que você vem dizer que tudo acabou? Se nada termina antes de começar Por isso eu vou sair, eu vou curtir Vem cá meu paredão, bota pra derreter Se tu quiser saber aonde eu vou Olhando meus stories, você vai ver Por isso eu vou sair, eu vou curtir Vem cá meu paredão, bota pra derreter Se tu quiser saber aonde eu tô Olhando meus stories, você vai ver Lembra o seu bem alto, lembra o seu bem alto Como é que eu posso ser sincero pra falar de amor? Se no meu pensamento você não está Como é que você vem dizer que tudo acabou? Se nada termina antes de começar Por isso eu vou sair, eu vou curtir Vem cá meu paredão, bota pra derreter Se tu quiser saber aonde eu vou Olhando meus stories, você vai ver Por isso eu vou sair, eu vou curtir Vem cá meu paredão, bota pra derreter Se tu quiser saber aonde eu tô Olhando meus stories, você vai ver Vem cá meu paredão, bota pra derreter Curtindo, dançando, bebendo A garrafa na metade e o sofrimento inteiro Sua boca na cidade e o desejo do seu beijo Quem me vem pagando de solteiro Não vem a gastação de choro no banheiro Mandando áudio do tamanho do município O que me falta é Lola e Nijo no mesmo Passa beijo, passa a cama, lembro de você e puxo Pensa no solteiro, apaixonado, sempre tu Aparece mil esquemas, mas não é você o foro Pensa no solteiro, apaixonado, sempre tu Passa beijo, passa a cama, lembro de você e puxo Pensa no solteiro, apaixonado, sempre tu Aparece mil esquemas, mas não é você o foro Pensa no solteiro, apaixonado, sempre tu Será que eu sou sem futuro mesmo? Ei, boiadeiro A garrafa na metade e o sofrimento inteiro Sua boca na cidade e o desejo do seu beijo Quem me vem pagando de solteiro Não vem a gastação de choro no banheiro Mandando áudio do tamanho do mundo inteiro O que me falta é Lola e Nijo no mesmo Passa beijo, passa a cama, lembro de você e puxo Pensa no solteiro, apaixonado, sempre tu Aparece mil esquemas, mas não é você o foro Pensa no solteiro, apaixonado, sempre tu Passa beijo, passa a cama, lembro de você e puxo Pensa no solteiro, apaixonado, sempre tu Aparece mil esquemas, mas não é você o foro Pensa no solteiro, apaixonado, sempre tu E eu dançando aqui, ó A garrafa e o long neck na mão Ei, boiadeiro, chama, chama A garrafa e a garrafa e a garrafa e a garrafa Pensa no solteiro, apaixonado, sempre tu Baila, baila, bailando E eu quero ver, evolem pra mim até o dia amanhecer Esse teu gingado, é tão sensual, evolem, desse jeito eu posso passar mal Tira, 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 tira na palma da minha mão Vai ingirando e aumentando a força da minha paixão Tira, 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 tira na palma da minha mão Vai ingirando e aumentando a força da minha paixão Baila, baila, bailando, baila, 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 baila Urbano de aldeia, o xodó da Bahia Parece mais noé Tinha tomado um gol, de um esquema pico Eu cheguei no butem, e já vi seu sorriso Cê salvou minha noite, ai meu Deus, que que é isso? É o amor da minha vida, dentro de um vestido Sentei do teu lado, me vesti pesado Chamou minha cantada de brega, mas sorria da minha conversa Vixe, eu tô beijado, tô mais apaixonado Há coisas que entrou no boteco Vamos pra um lugar mais discreto Ei, trenzão Este vestido é lindo, mas é mais lindo no chão Ei, trenzão A sua boca é linda, mas é linda sem batom Ai, ai, ai meu coração Se cê não parar minha mão Vai ser vestido no chão Vai ser vestido no chão Ai, ai, ai meu coração Se cê não parar minha mão Vai ser vestido no chão Vai ser vestido no chão Vai, solvoreiro, vai O boiadeiro chegou Soró de novo Sentei do teu lado, me vesti pesado Chamou minha cantada de brega, mas sorria da minha conversa Vixe, eu tô beijado Tô mais apaixonado Há coisas que entrou no boteco Vamos pra um lugar mais discreto Ei, trenzão Este vestido é lindo, mas é mais lindo no chão Ei, trenzão A sua boca é linda, mas é linda sem batom Ai, ai, ai meu coração Se cê não parar minha mão Vai ser vestido no chão Vai ser vestido no chão Ai, ai, ai meu coração Se cê não parar minha mão Vai ser vestido no chão Vai ser vestido no chão Joga pra cima, rapor Só razão, só razão, só razão Os corações apaixonados Seu boiadeiro Falando de amor Te dei meu coração Te mando em carta, mando em flores e você ainda quer brigar comigo Eu me humilho, me declaro e em troca só me dá castigo Eu não me agrento não Meu pobre coração Um dia acordei mais cedo, me olhei pelo espelho e vi Tava morrendo de amor Quando digo que é verdade você diz que estou mentindo Eu resolvi parar Não basta nisso de uma vez por todas Por favor não liga Já estou com outra que me dá carinho Amor e atenção E você não, eu não Sua mãe falou Que quando me perder seria dar valor Falou que não é dignado o meu amor Pagou pra ver Quebrou Quebrou Bacana Chora de novo Não chore não Te dei meu coração Te mando em carta, mando em flores e você ainda quer brigar comigo Eu me humilho, me declaro e em troca só me dá castigo Eu não me agrento não Meu pobre coração Um dia acordei mais cedo, me olhei pelo espelho e vi Tava morrendo de amor Quando digo que é verdade você diz que estou mentindo Eu resolvi parar Não basta nisso de uma vez por todas Por favor não ligue, já estou com outra que me dá carinho Amor e atenção E você não, eu não Sua mãe falou Que quando me perder seria dar valor Falou que não é dignado o meu amor Pagou pra ver Quebrou Eu resolvi parar Não basta nisso de uma vez por todas Por favor não ligue, já estou com outra que me dá carinho Amor e atenção E você não, eu não Sua mãe falou Que quando me perder seria dar valor Falou que não é dignado o meu amor Pagou pra ver Quebrou a cara O boiadeiro pra vocês O boiadeiro chegou Sucesso novo Tô dando um salto Me olhando por baixo Falou pra mim que não gosta de roça Pode me deixar com minha caipiragem Não tenho inveja da cidade grande Meu estilo musical é sorote e é o carreiro Ainda tem um rádio de filha E na frente de casa ainda tem um carro de bui Uma sopão, uma canga e uma cela E dentro do copão agora vou mostrar pra ela As máquinas que tá ali guarda Oh, 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 Patricinha Será que tu sabe quanto é custo um doido? Oh, 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 Patricinha Só nesse currão ali tem mais de um milhão Oh, 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 Patricinha Será que tu sabe quanto é custo um doido? Oh, 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 Patricinha Só nesse currão ali tem mais de um milhão Vou dar um salto me olhando por baixo Falou pra mim que não gosta de roça Pode me deixar com minha caipiragem Não tenho inveja da cidade grande Meu estilo musical é sorote e é o carreiro Ainda tem um rádio de filha E na frente de casa ainda tem um carro de bui Uma sopão, uma canga e uma cela E dentro do copão agora vou mostrar pra ela As máquinas que tá ali guarda Oh, 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 Patricinha Será que tu sabe quanto é custo um doido? Oh, 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 Patricinha Só nesse currão ali tem mais de um milhão Oh, 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 Patricinha Será que tu sabe quanto é custo um doido? Oh, 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 Patricinha Só nesse currão ali tem mais de um milhão Oh, 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 Patricinha Será que tu sabe quanto é custo um doido? Oh, 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 Patricinha Só nesse currão ali tem mais de um milhão Oh, 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 Patricinha Será que tu sabe quanto é custo um doido? Oh, 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 Patricinha Só nesse currão ali tem mais de um milhão Ali naquele currão eu não sei quantas tem Meu Deus, é tanta coisa Alô, jefinho, jefinho, desce Forte abraço, tamo junto Dia bonito, vou dar um rolê Eu tô de boa, não tem nada pra fazer O sol tá quente, olha o sorozão Botar marrenha pra aquecer o caldeirão Hoje é domingo, vou dar um rolê Eu tô de boa, não tem nada pra fazer O sol tá quente, olha o sorozão Bota mais lenha pra aquecer o caldeirão A praia tá cheia, tá cheia de gatinha O sol tá queimando, deixa a marca da tanguinha Eu sou o soró e não sou mole não Apaga até o fogo da mulher do Ricardo Tá com calor, menina tá com calor Tá pegando fogo, eu sou o soró Vou apagar o seu fogo, tá pegando fogo Tá pegando fogo, menina sou o bombeiro E vou apagar o seu fogo, tá pegando fogo Tá pegando fogo, menina tá com calor Tá aqui, tá pegando fogo, tá pegando fogo Tá pegando fogo, eu sou o bombeiro E vou apagar o seu fogo Hoje é domingo Vou dar um rolê, que eu tô de boa, não tem nada pra fazer O sol tá quente, olha o caldeirão, bota mais lenha pra beber o sorozão Hoje é domingo, vou dar um rolê, que eu tô de boa, não tem nada pra fazer O sol tá quente, olha o sorozão, bota mais fogo pra aquecer o caldeirão A praia tá cheia, tá cheia de gatinha, o sol tá queimando, deixa a marca da tanguinha Eu sou soró e não sou mole não, apaga até o fogo da mulher do Ricardão Tá com calor, menina tá com calor, tá pegando fogo, eu sou o bombeiro e vou apagar o seu fogo Tá pegando fogo, tá pegando fogo, menina tá com calor, tá aqui, tá pegando fogo Tá pegando fogo, tá pegando fogo, eu sou o bombeiro e vou apagar o seu fogo Tá pegando fogo, tá pegando fogo, menina tá com calor, tá aqui, tá pegando fogo Tá pegando fogo, tá pegando fogo Eu sou o Sorom, vou apagar o seu fogo Eu sou o Sorom O Sorom